Onde você está, minha fantasia? Eu me lembro de você demais Entre sonho e amores que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre o amor e as dores Eu sei que é assim Onde você está, minha fantasia? Eu me lembro de você demais Entre sonho e amores que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e ilusões eu quero paz Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores que não tem mais fim Onde você está Oh, onde você está Oh, minha fantasia